E aí pessoal nós tá indo lá em perdiz resgatar um drone que caiu o Mavic Air 2 tá lá numa mata lá então nós vamos tá levando um Mini 2 para sobrevoar para a gente saber aonde que que ele caiu lá para poder resgatar ele em só essa operação aí tem envolvendo esse corcinho na frente aqui e nós aqui na Maroc então o do porcinha branca ele tá ensinando ali o caminho para a gente chegar aonde o drone caiu tá envolvendo aqui nosso amigo Mateus aqui ó cara fera porque se a gente não conseguir resgatar o Mavic Air 2 com o drone ele vai subir lá na árvore se a gente achar ele então nós vamos passar no lugar aqui bonito aqui pessoal dirigir aqui com muito cuidado aqui prestando atenção na rodovia passando aqui na barragem de Nova Ponte pessoal olha aí ó olha aqui ó muito pouca água mas nós vamos lá a gente que é droneiro aqui é muito unido hein se um companheiro da gente aí fazer um posto forçado num lugar inadequado a gente vamos lá no resgatar lá que nós é união total aí pessoal chegando aqui pelas coordenadas que o drone caiu lá eu tenho que pedir autorização para entrar aqui ó essa porteira tá trancada o companheiro já desceu lá embaixo naquela estradinha lá então ele caiu nessa região aqui ó tá salvado no mapa né na geolocalização vamos ver o que acontece pessoal não vamos subir aqui vamos ver se nós acha ele fazer uma decolagem aqui decolar da mão mesmo takeoff the home point has been updated please check it on the map vai estar bastante eu não vou tentar aquele Diz que tá nessa Nessa mata aqui Não tem uma atitude aqui de 15 metros 20 metros Descer aqui Porque o sol tá Atrapalhando Segundo o pessoal Caiu mais ou menos no ponto Nessa árvore aí Saiu mais alto Com bastante vento Tomando aí umas rajadas de vento Violenta Dá uma monitorada aqui Mais ou menos por aqui Tá em cima de uma árvore mais alta A árvore mais alta que tá aqui Vamos ver qual que é Essa daí não é, né Pelo ponto Eu tô em cima dele aqui Pelo ponto Vamos ver nessa árvore aqui Vamos lá pessoal Ó Achei Achei Olha lá Ixa Não tem como resgatar Com o drone não Tá no meio da garrancheira No Olha lá Achei Olha aí Olha aí Ela tá de cabeça pra baixo De barrigo pra cima Batei uma foto aqui Olha aí Agora Agora é subir nessa árvore Ela tá aí Tem mesmo Então tá aí Chamou o pessoal pra subir Porque de drone é impossível Chegar lá Agora vai ser mais um perdido Mas graças a Deus Tá aí Fazer um zoom aqui Quer ver Vou gravar aqui Olha lá Olha aí Olha aí Eita danada É isso aí Pessoal Vamos subir lá na árvore Vamos descer o drone E vamos subir lá agora Área detectada Vamos resgatar o Mavic Air 2 agora Uma região muito bonita Show de bola Vamos descer aqui agora Tem que pousar na mão de novo Vamos descer aqui então Pessoal Vamos lá resgatar o drone Descer na mão Descer na mão mesmo É pessoal Nós estamos aqui debaixo da árvore Não deu pra fazer o resgate com o drone Porque Se descer com a linha Com o ganchinho lá É perigoso A gente ficar Agora estamos fazendo uma operação aqui Cinco homens aqui Pra resgatar um drone aqui E nós estamos fazendo uma gambiarra aqui Numa Câmara de ar Uma vara de bambu De pescar peixe Vamos ver se nós pesca o drone Lá agora Aê Matheus Acabou de ir lá agora Drone caiu E veio parar aqui Olha aí Agora tá baixinho Agora nós vamos pegar a ilha agora Vai cair na lona aí mesmo Aí ó Pronto Pera aí ó Pera aí Nossa beleza Olha não quebrou nada no gimbal Pera aí Aê ó Aê o bichão Toma aí Seu filhote Meu bebê Meu trabalho É